E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Tem de Tudo, meu nome é Jean e hoje eu vou ensinar aí a como fazer um bolinho de chuva sensacional. Então, antes de começar o vídeo, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. E vem comigo e bora para o vídeo! Para fazer a receita de hoje, a primeira coisa que nós vamos fazer é acrescentar em uma vasilha o ovo e o açúcar. Após fazer isso, nós vamos misturar bem esses dois ingredientes. Depois que misturamos bem o açúcar com o ovo, nós vamos acrescentar o leite e misturar novamente. Então, após misturar bem, nós vamos estar acrescentando a farinha, aos poucos, para não empelotar. E vamos misturar bastante aí. Então, nós vamos misturar bastante e depois colocar mais um pouco de farinha. Misturar novamente e colocar mais um pouco aí de farinha. Então, agora que eu misturei bastante aí, a gente vai estar acrescentando o fermento. Então, nós vamos acrescentar o fermento e misturar novamente. Só lembrando, depois que vocês colocarem o fermento aí e misturar bem, vocês têm que colocar já o óleo para esquentar. O óleo já tem que estar quente aí depois que vocês colocarem o fermento. Aí, feito isso, a gente já vai poder estar fazendo o nosso bolinho. Bom, então, eu acabei de misturar aqui e ele tem que ficar nessa textura, olha só. Está caindo, está vendo? Ó. Ele ficando nessa textura, vocês já conseguem estar fritando o nosso bolinho. Se ele não ficar assim, é só acrescentar mais um pouquinho de farinha, que vocês conseguem chegar no ponto ideal. Bom, então, para fazer o bolinho, vocês vão pegar duas colheres, certo? E vão colocar ele aí, desta forma. Vão colocar vários pingos assim, certo? E depois vão mexer ele aí e deixar dourar bastante. Se vocês fizerem no fogo alto, ele vai ficar um pouco mole por dentro. Vai dar como se tivesse um recheio por dentro. E se vocês deixarem no fogo baixo, aí ele vai fritar por completo. Bom, então, já acabei aí de fritar o nosso bolinho. Olhem só como que ele ficou. Acabei de fritar ele e já passei aí no açúcar, né? No açúcar refinado. Se vocês não tiverem açúcar refinado, é só bater o açúcar normal aí, no cristal, né? No liquidificador, que dá certo também. Então, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!